Meu Deus, eu tô horas treinando aqui, não consigo fazer nada, é um monte de dinheiro, mas eu não consigo, eu tenho que treinar muito, mano, eu não aguento, não aguento, não aguento, não aguento. Toma, que saco, não vou dizer como matar os caras, mas só os ferramentos, vou matar todo mundo, ai, eu vou treinar um pouco, pai. Ai, ai, que saco, que saco, que saco. Eu não consigo tirar essa busca idiota da minha cabeça. Eu não sei o que fez, mas obrigado, ele fica lá. De nada. Que saco, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não, eu vou fazer um monte de coisa pra dar certo. Ninguém pode me ver. Aqui. Vou correr pra algum lugar pra me atacar. Pronto. Que saco. Que chato, que bicho, que chato, muito chato. Que chato, é muito chato isso. Que saco, que saco. Que saco. Que saco. Estou muito sudo, velho! São 5 horas da manhã Eu acho Não sei Ai que saco Que saco Não aguento mais Não aguento mais treinar Eu vou matar esse cara Pra eu ter mais XP Tô conseguindo matar o cara Que saco Que saco Que saco Que saco Mas que saco Tem nada pra fazer Só treinar, só treinar, só treinar Que saco Tem nada Eu não aguento Mais Ai 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 Eu vou ir pelas pedras Eu não tô nem ai Eu vou ir pelas pedras Porque eu não aguento mais Eu vou ir pelas pedras Porque eu não aguento mais Eu vou quebrar essa pedra Eu vou quebrar essa pedra Essa pedra Ai que saco Ai que saco Eu não consigo quebrar a pedra Mas que chatice Mas que chatice Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou tentar fazer o máximo possível Eu vou tentar fazer o máximo possível Que saco Que saco Mas que chato Que caramba Que caramba Que saco Que saco Toma 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 Ah Eu quero ficar mais forte Ah Tô muito brava Ah Eu vou virar o Super Saiyan Eu vou explodir Eu vou explodir Que saco Eu sei o que a gente não deve fazer A gente não deve fazer nada para o outro A gente tem que se comportar muito bem Eu de tanto bravo eu fiquei Eu explodi Mas eu não tô nem aí Eu só quero fazer uma coisa Acabar com esses bichos demônio Ah meu Deus do céu Não achei que ia ser tão demorado assim É muito chato Toma Toma Eu vou ficar assim toda hora Vai 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 Pode vir outro Pode Pode vir outro Pode vir outro Vapa ele fica aqui Que saco Toma Toma Olha só Basta você tirar seu homem E colocar sua mulher que chato, que chato, que chato que chato. não dá pra dançar eu vou só isso, muito bom eu vou tirar Agora eu tô, agora eu não tô mais bravo, mas eu ainda tô triste. Eu já tô sendo preso já, por causa que eu, de, de, de tão bravo que eu tô já. Sai daqui, mô! Esse era o meu! Que saco! Toma, 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 Toma! Vai! Nossa, é outro vai ver! A renasceu, morreu! Que saco! Eu já tô bravo, eu vou explodir de novo. Pi, 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 pum! Viu? Eu não aguento! Eu vou lutar com a mão, isso sim. Tenho mais arma, não. Perdi. Seu careca. Eu tô cansado disso. É uma tortura. É, nem me faz. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque eu tô me matando de trabalhar. Ai, 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 já sei o que eu posso fazer. Nem todo mundo quer. Siga meus bons. Siga. Siga, siga meus bons. Siga, siga meus bons. Siga, siga meus bons! Siga, siga meus bons. Siga, siga meus bons. Gato! Eu vou indo lá e eu duvido vocês de ativar o like e ativar o sininho das notificações e se inscreva no canal antes que eu bato aquele verde. O jogamento está valendo até parar. Pronto, eu matei ele. Não sei se conseguiu, deixe o like. Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu queria. Por isso que eu fiz. Mas o meu jogo é mais forte. Eu não gosto dela, nem que seja forte. Não vai querer sair comigo. E aí acaba com o meu estilo. Cacinho, isso é uma remenação pra mim. Obrigado. Você abriu os meus olhos, tá? Abriu? É? Agora eu vejo que sua mãe anda acabando com o meu estilo. Valeu, filho. Oi, você queria falar com isso? Quem? Eu vou chegar lá, tenho certeza. Beleza? Vai! 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 Eu vou ficar tremendo aqui, mas eu não aguento, eu vou explodir de novo, eu vou vomitar, eu vou vomitar.